E aí galera do canal, estamos com mais um vídeo aqui, eu vou estar jogando aqui um jogo aqui de piano aqui Tocando uma música meio que eletrônica, eletrônica Essa daqui ó, Fadete, meu nome tá meio esquisito, mas vocês vão conhecer pelo som Deixa eu ver aqui Aqui eu vou apanhando aonde Então, deixa eu ver aqui Amém. 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 Deixa o like aí se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal se você não for inscrito e é isso. Amém. Amém. Pra mim, tá bom. O negócio ali de bônus eu já peguei já, então não teve como pegar agora. Também dá pra fazer competição desse jogo Pra ver quem que vai Buscar mais pontuação Pra ver quem vai Gente, tá muito rápido aqui Eu acho que eu vou me desconcentrar E vou perder Falei Ai, meu ombro Ai, gente, consegui 1237 visualiza Visualizações, não De pontuação aí Vou estar jogando Agora uma música aqui chamada 10 passeios, vocês devem conhecer Vou estar vindo pra cá Tá saindo daqui Primeira mão tá suada aqui Ai, cadê? Aqui, ó 10 passeios Ela já é um pouco mais rápida Mais agitada Ah, gente, vocês aí que tem vídeo novo no canal Sempre pesquisa o nome do canal aí pra ver se tem vídeo novo Porque o YouTube não tá muito enviando as notificações Nessa música aqui eu não consigo bastante, então Eu falo que é 12 e pouco da manhã eu tô com sono E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, gente, como sempre, fica mais rápido. Tchau, tchau. Eu não sei muito falar o nome dela e o toque dela é bem normal. É difícil tocar ela por causa de algumas coisas aqui e quando tá rápido aí fica meio difícil. Gente, não liga não que eu não tô muito bom nesse piano aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, só pra vocês verem como que eu falei aqui, já é 12h14 aqui. Tá começando aqui, ó. Mas agora eu vou um pouco mais rápido. Eu não sei quantos minutos o vídeo tá. Eu acho que aquela hora eu consegui 300 ou 200, porém... Então eu vou tentar passar. Gente, talvez amanhã de tarde vai tá saindo um vídeo aqui. A terceira parte aí de empinando de bicicleta, hein. Se você não viu nem a primeira nem a segunda, procura aí. Vai tá assim, aprendendo a empinar. Essa daí é a parte 1. Aí vai tá a segunda assim, aprendendo a empinar. Parte 2. Aí amanhã eu vou fazer a parte 3. Ah, foi ele que eu tinha morrindo. Ah, foi ele que eu tinha morrindo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto